O Papa Francisco afirma que os produtos da técnica não são neutros, porque criam uma trama que acaba por condicionar os estilos de vida e orienta as possibilidades sociais na linha dos interesses de determinados grupos de poder. Certas opções, que parecem puramente instrumentais, na realidade são opções sobre o tipo de vida social que se pretende desenvolver. Não se consegue pensar que seja possível servir-se da técnica como um mero instrumento, porque hoje o paradigma tecnocrático tornou-se tão dominante que é muito difícil prescindir dos seus recursos e mais difícil ainda é utilizar os seus recursos sem ser dominados pela sua lógica. Tornou-se anticultural a escolha de um estilo de vida cujos objetivos possam ser, pelo menos em parte, independentes da técnica, dos seus custos e do seu poder globalizante e massificador. Com efeito, diz o Papa, a técnica tem tendência a fazer com que nada fique fora da sua lógica férrea. E o homem, que é o seu protagonista, sabe que, em última análise, não se trata de utilidade nem de bem-estar, mas de domínio, domínio no sentido extremo da palavra. Por isso, procura controlar os elementos da natureza e, conjuntamente, os da existência humana. Reduzem-se assim a capacidade de decisão, a liberdade mais genuína e o espaço para a criatividade alternativa dos indivíduos. O paradigma tecnocrático, diz o Papa, tende a exercer o seu domínio também sobre a economia e a política. A economia assume todo o desenvolvimento tecnológico em função do lucro, sem prestar atenção a eventuais consequências negativas para o ser humano. A finança sufoca a economia real. Não se aprendeu a lição da crise financeira mundial, diz o Papa, e, muito lentamente, se aprende a lição da degradação ambiental. Em alguns círculos, defende-se que a economia atual e a tecnologia resolverão todos os problemas ambientais, do mesmo modo que se afirma que os problemas da fome e da miséria no mundo serão resolvidos simplesmente com o crescimento do mercado. Com os seus comportamentos, afirmam que é suficiente o objetivo da maximização dos ganhos. Mas o mercado, por si mesmo, não garante o desenvolvimento humano integral, nem a inclusão social. Entretanto, temos um superdesenvolvimento dissipador e consumista que contrasta, de modo inadmissível, com perduráveis situações de miséria desumanizadora, diz o Papa. Mas não se criam, de forma suficientemente rápida, instituições econômicas e programas sociais que permitam aos mais pobres terem regularmente acesso aos recursos básicos. Não temos suficiente consciência de quais sejam as raízes mais profundas dos desequilíbrios atuais. Estes têm a ver com a orientação, os fins, o sentido e o contexto social do crescimento tecnológico e econômico. A especialização própria da tecnologia, diz o Papa Francisco, comporta grande dificuldade para se conseguir um olhar de conjunto. A fragmentação do saber realiza a sua função no momento de se obter aplicações concretas, mas frequentemente leva a perder o sentido da totalidade, das relações que existem entre as coisas, do horizonte alargado. Um sentido que se torna irrelevante e isto, diz o Papa, impede de poder individuar caminhos adequados para resolver os problemas mais complexos do mundo atual. sobretudo, os do meio ambiente e dos pobres, que não se podem enfrentar a partir de uma única perspectiva, nem de um único tipo de interesses. A ciência, que pretende oferecer soluções para os grandes problemas, deveria necessariamente ter em conta tudo o que o conhecimento gerou nas outras áreas do saber, incluindo a filosofia e a ética social. Mas este é, atualmente, um procedimento difícil de seguir. Por isso, também não se consegue reconhecer verdadeiros horizontes éticos de referência. A vida passa a ser uma rendição às circunstâncias condicionadas pela técnica, entendida como o recurso principal para interpretar a existência. Na realidade concreta, que nos interpela, aparecem vários sintomas que mostram o erro, tais como a degradação ambiental, a ansiedade, a perda do sentido da vida e da convivência social. Assim se demonstra, uma vez mais, que a realidade é superior à ideia. A cultura ecológica, afirma o Papa Francisco, não se pode reduzir a uma série de respostas urgentes e parciais para os problemas que vão surgindo à volta da degradação ambiental, do esgotamento das reservas naturais e da poluição. Deveria ser um olhar diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que oponham resistência ao avanço do paradigma tecnocrático. Caso contrário, até as melhores iniciativas ecologistas podem acabar bloqueadas na mesma lógica globalizada. Buscar apenas um remédio técnico para cada problema ambiental que aparece é isolar coisas que na realidade estão interligadas e esconder os problemas verdadeiros e mais profundos do sistema mundial. Todavia, diz o Papa, é possível voltar a ampliar o olhar e a liberdade humana é capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la a serviço de outro tipo de progresso mais saudável, mais humano, mais social, mais integral. De fato, verifica-se a libertação deste paradigma tecnocrático em algumas ocasiões. E aqui o Papa cita, por exemplo, quando comunidades de pequenos produtores optam por sistemas de produção menos poluentes, defendendo um modelo não consumista de vida e se propondo uma convivência mais fraterna e alegre. Ou quando também a técnica tem em vista prioritariamente resolver os problemas concretos dos outros com o compromisso de os ajudar a viver com mais dignidade e menor sofrimento. Muitas pessoas, afirma o Papa, tomam consciência de que o progresso da ciência e da técnica não equivale ao progresso da humanidade e da história e vislumbram que os caminhos fundamentais para um futuro feliz são outros. Apesar disso, também não se imaginam renunciando às possibilidades que oferece a tecnologia. a humanidade mudou profundamente diz o Papa e o avolumar-se de constantes novidades consagra uma fugacidade que nos arrasta a superfície numa única direção. Torna-se difícil parar para recuperarmos a profundidade da vida. O que está acontecendo põe-nos perante a urgência de avançar numa corajosa revolução cultural. O Papa repete insistentemente a ciência e a tecnologia não são neutrais mas podem desde o início até o fim de um processo envolver diferentes intenções e possibilidades que se podem configurar de várias maneiras. ninguém quer o regresso diz o Papa ninguém quer voltar à idade da pedra mas é indispensável abrandar a marcha para olhar a realidade de uma outra forma recolher os avanços positivos e sustentáveis e ao mesmo tempo recuperar os valores e os grandes objetivos arrasados por mania de grandeza. que nós possamos ouvir este apelo do Papa nós estamos percebendo como a tecnologia a ciência correm para frente gerando e produzindo tantas coisas bonitas mas ao mesmo tempo criando desastres para o homem e para a humanidade que o Senhor possa iluminar a mente e o coração de todos e que nós seamos fazer bom uso daquilo que temos e Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém